O campeonato municipal de futebol, neste domingo, às 8 horas da manhã, teve a final da Série B, Patrimos e Lyon. Também, às 10 e meia da manhã, teve o jogo de permanência da Série A, onde jogou aí Monjolos versus Unidos da Fé. E às 15 horas, teve a grande final da Série A, um jogo super disputado entre o PTC e o Arsenal. E eu estou recebendo, nós estamos recebendo aqui no Onda Esporte, o Matheus Palinha, que é o diretor do Departamento de Esporte de Pinhui. Boa tarde, Palinha, nos fale aí então, por favor, como foi esse domingo de grandes jogos lá no campo do Atlético. Boa tarde, Roseli, boa tarde a todos os ouvintes presentes, Gabriel, a nossa querida amiga que está aqui do meu lado. Mari Sari. Mari. E, pessoal, foi super bacana lá, né? Tivemos mais um final de semana emocionante do campeonato municipal. E de grandes jogos, né? Um nível técnico muito bom. Os jogos foram super disputados, né? A primeira final que nós tivemos da Série B entre Patrimos e Lyon. O jogo ficou 2x0 para o Patrimos, mas assim, o Lyon teve muitas oportunidades, mas não conseguiu converter em gol, né? O que o jogo poderia ter ficado ainda mais disputado ainda. Mas o pessoal da Patrimos conseguiu matar o jogo com o segundo gol. Mas foi um jogo muito bom, né? Nós tivemos a presença do árbitro Júlio Silva, da Federação Paulista de Futebol, que arbitrou aí. Foi fantástico. Os assistentes da Liga de Arbitragem de Formiga, né? O Rivael, o Adenilson, o Matheus com o quarto árbitro. Foi super bacana e, graças a Deus, um grande espetáculo, né? Para a torcida que estava lá presente, que lotou o estádio Chico Alves. Então, a Patrimos, então, agora subiu para a Série A. Isso. Tanto a Patrimos como o Lyon, né? As duas equipes que chegaram às finais, elas conseguiram o ascenso, né? Então, elas subiram para a Série A de 2023. E vão estar disputando aí grandes jogos na Série A do próximo ano aí, né? Que vai ser super bacana e a gente vai tentar trazer novas novidades aí para o nosso campeonato. Ótimo. E às dez e meia, então? Às dez e meia, nós tivemos o jogo entre Unidos da Fé e Monjolos. Era um jogo decisivo também, porque ali a equipe que perdesse seria rebaixada. E a equipe que vencesse ficaria, teria permanência na Série A. O Monjolos venceu pelo placar de 6x1. O Monjolos jogou muito bem essa partida. Poxa, 6x1, muito gol. Aproveitou sim. Aproveitou os erros da equipe do Unidos da Fé, né? Para poder abrir mesmo esse placar elástico aí e garantir já a sua permanência, né? Foi um belo jogo lá. Grandes jogadas que aconteceu nesse jogo aí. Então, o Monjolos permanece na Série A para o próximo ano. E o Unidos da Fé agora vai para a Série B, né? Vai buscar com certeza o acesso do próximo ano, que é um time também muito bom. E tenho certeza que vai ser grandes jogos na Série B e na Série A do próximo ano. E nas 15 horas, né? As 15 horas nós tivemos a grande final da Série A, né? Duas equipes muito bem montadas, né? Um nível técnico muito alto. O time do Arsenal trouxe uma grande maioria dos atletas fora do município, né? Tinha atletas de Passos, de Itaú de Minas, de Pratápolis. Atletas até de Formiga também. Então, um nível técnico da equipe do Arsenal muito bom, né? Uma final, assim, muito disputada. O time do PTC já é um time que já vem aí de muitos anos, né? Com uma base muito forte, né? Do futebol piuiense. E foi decidido no detalhe. Uma bola parada, né? O PTC conseguiu fazer um a zero. E ficou aquele jogo lá e cá, né? O Arsenal poderia ter empatado, como também o PTC poderia, às vezes, ter feito o segundo gol. Mas foi assim, intensamente mesmo, o jogo todo. Não dava pra cravar até o último minuto ali. Vai dar o empate, não, não vai dar. Mas foi sensacional. Um nível técnico muito alto, né? Nós tivemos a presença do Ronei Cândido Alves. O árbitro da CBF e da Federação Mineira, né? O ano passado ele esteve aqui conosco. Esse ano ele veio pra nossa grande final. Ele comentou comigo, né? Gostou muito do nível técnico. Dois times que jogam bola. Que ao tempo todo buscam, né? O gol. Não teve nenhuma jogada desleal, né? Ele ficou impressionado com a qualidade das equipes que jogaram a grande final. E eu também fiquei surpreendido, né? Foi muito bacana. Foi muito bom ter acompanhado aí. O nível técnico muito bom. O final foi excelente. O estádio lotado. A bancada toda lotada. A galera vibrando. Foi show demais. Então, a abertura da Copa não atrapalhou em nada? Não atrapalhou. A gente até... Quando a gente fez a programação desde o início, nós olhamos essa questão da Copa, né? E tinha também a questão da eleição. Primeiro turno, né? Será que vai ter o segundo turno? Será que não vai ter e tal? Então, a gente ficou... A gente fez algumas alterações durante a competição, né? De mudanças de datas e horários. Para que a gente conseguisse encaixar tudo até no dia 20. Porque a partir do dia 20, o foco já era outro, né? A Copa do Mundo e tudo. E a gente também tinha outras programações dos eventos nossos da Prefeitura, né? Do Departamento de Esporte. Então, aí a gente conseguiu finalizar aí. Certo. Outro ponto importante também dessa grande final aí foi as homenagens que nós fizemos lá, né? Para oito desportistas na nossa cidade aí que marcaram a história do futebol do município aí. Foi super bacana, né? Nós pudemos homenagear quatro pessoas na Série B, né? Que foram o Rodrigo Astalástico, o Rodrigo lá da Aquarela Tintas. Ele levou o troféu de campeão, o nome dele, né? Estava no troféu de campeão. O troféu de vice-campeão foi a dona Nézia Coutinho, a dona Nenzinha, lá do bairro Bela Vista. Sempre acompanhou a equipe do Bela Vista, criançada, né? Uma torcedora fanática. Ela ficou muito feliz com a homenagem. O artilheiro André Cabeça, né? O André Lodge, baita atleta, profissional, foi profissional, né? Teve passagem pelo Matsubari, Itumbiara, né? Disputou o Campeonato Goiano, o Campeonato Brasileiro Série B, né? O cara fantástico, meu amigo também. Ele esteve lá, foi muito bacana. Florêncio, Florêncio das Antenas, né? Ele também foi um baita goleiro aí, representou o Atlético, a América, né? Ele também foi homenageado lá na Série B. Já na Série A, nós tivemos mais quatro, né? Que foi o Valdivino, Francisco Aldivino, o famoso Telo, treinador. Meu treinador na época de criança lá no Atlético. Acho que da grande maioria dos atletas da minha idade aí, tudo treinado com ele, ele formou centenas de atletas lá e cidadãos de verdade, né? Transmitindo bons valores, né? O Divino é fantástico, é uma lenda do Atlético. Sim. Tivemos também o segundo colocado, nós colocamos o nome do... Não, em tudo, o Donald, nosso amigo, né? Lá do Departamento de Esporte, o Donald, que é um militante do esporte há tantos anos e nunca tinha recebido uma homenagem, nada mais justo que nós mesmos, que fomos alunos dele, né? Poder fazer essa homenagem para ele lá. Então, eu fiquei muito feliz quando ele aceitou também. Ele ficou muito feliz, né? E a gente pôde estar fazendo essa homenagem para ele lá também. No troféu de artilheiro, nós colocamos o nome do Luiz Carlos Feliz, que é o Lico do América, atualmente ele é presidente do América Piuiense, né? Ele foi um artilheiro aí, né? Goleador. Então, foi muito bom. Ele ficou muito feliz também com essa homenagem. Foi muito legal. E, por último, né? Nós tivemos a homenagem também para o nosso amigo Antônio Luiz, o famoso Raul Fontes, né? Que foi goleiro aí também da época. Fez parte até da seleção piuiense aí, na época que ele jogava. Então, foi muito legal ter conseguido homenagear todos esses personalidades do esporte aí, que sempre estão lá somando conosco lá e apoiando. Super merecido a homenagem. Então, o PTC, ele é bicampeão? O PTC, é... Isso, dos dois anos que nós estamos à frente, ele é bicampeão. Mas, se eu não estiver enganado, eu acho que ele é pentacampeão do Campeonato Municipal. Acho que ele tem cinco títulos do Campeonato Municipal. Na nossa gestão, os dois últimos campeonatos, que foi esse e o anterior, o PTC foi campeão. Então, a gente considera também que é bicampeão. Agora, eu não sei se realmente foram cinco títulos ou menos, ou mais. Mas é mais ou menos isso mesmo. Que bom. A gente fica muito feliz e quer te parabenizar. Você é à frente aí do Departamento Municipal de Esporte, valorizando aí o esporte de nossa cidade. Viu, Palinha? Lá da minha casa estava dando para eu ouvir. Infelizmente, eu não pude ir. Não estava passando muito bem. Mas estava cheio. Tinha batuque. O pessoal estava curtindo muito ali, né? É, o pessoal aproveitou, levou alguns instrumentos, né? Acabou fazendo um batuque lá, um pagodinho. Estava super bacana mesmo. E o estádio lotado, né? Então, acaba assim, um reencontro de várias amizades. Então, rola muito bate-papo, né? Então, foi super legal mesmo. E deixa eu só passar para o pessoal, para eles estarem sabendo que é 2023. Então, nós tivemos uma mudança, né? Então, na Série A, nós vamos ter oito equipes. Que será PTC, Arsenal, Barcelona, Cerrado, Portuguesa, Monjoros. E Pátromos e Lyon, que subiram esse ano. Sim. E na Série B, no próximo ano, nós teremos Tomé, Unidos da Fé, que foram os dois que caíram esse ano, né? Para a Série B. Vila Grinin, PTC Campestre. O PTC Campestre é o time dois do PTC, tá? É o segundo time deles. Liverpool, Palmeirinhas, Tottenham, Bela Vista, Cruzeirinho, The Strongest, Aston Villa e Borussia. Essas são as equipes que vão estar na Série B do próximo ano. Tá certo. E, então, rapidinho aí, já começa também, né? Ano que vem já tá aí, já, né? Já tá pertinho. E todos aí, já vão estar se preparando, então, para esse campeonato, que é muito interessante. E agora, ainda mais com essas novidades separadas, né? Em Série A, Série B, o pessoal se dedica muito aí. Então, mais uma vez, parabéns a você e toda a equipe aí do esporte, do esporte municipal, que a gente tem visto aí que estão trabalhando bastante. E temos novidades, mas nós vamos deixar essas novidades, Palinha? Sim, essas novidades, nós vamos nos encontrar novamente essa semana. Isso, vamos sim. Porque é muita coisa, senão a gente vai tomar muito tempo aqui, né? É isso mesmo. E nós temos que falar da Copa, muita coisa aí pra gente falar. Eu quero só aproveitar o momento aqui e agradecer a toda a minha equipe, né? Do departamento de esporte, que sem eles, com certeza, nós não teríamos esse sucesso que nós tivemos, né? Em toda a organização. A todos os setores da prefeitura, do transporte, da saúde, do meio ambiente, que estão sempre conosco, nos ajudando na organização, né? A ambulância, os profissionais de saúde, preparar o gramado pro campo, né? Pros jogos. Então, é um trabalho conjunto, né? Que a gente necessita pra gente ter esse sucesso. E também ao meu grande amigo prefeito, doutor Paulo, que tá sempre aí comprando as nossas ideias, acreditando no nosso potencial e sabendo que realmente a gente vai fazer algo pra realmente mudar, né? O esporte na nossa cidade e só subir os degraus, né? Então, é isso aí. E quero aproveitar aqui e mandar um abração pro meu amigo lá, o Elisângelo, lá do Redutazurra. A gente tava conversando agora há pouco. Ele falou assim, manda um abraço pra mim. Não esquece, não. Pode deixar que eu vou mandar um abraço pra você e pro Zirim, meu amigo lá também que tá montando outro time lá, que vai ser do Clássico Novembro Azul, que a gente vai falar outro dia. Beleza? Legal, um abraço. Então, Elisângelo e Zirinho, valeu aí pela companhia de vocês. Um abraço a vocês dois aí. É isso. Eu quero te agradecer por ter tirado um tempinho da sua agenda, que a gente sabe que tá corrido, pra vir aqui falar com a gente. E já fica, então, o convite pra você estar aqui essa semana. A gente vai combinar o dia direitinho, pra poder falar dessas novidades que tem aí de Novembro Azul e outras modalidades do esporte, que Piuí também está firme com vocês lá no Departamento Municipal de Esportes. Com certeza, Roseli. Fico só aguardando vocês aí. Vai ser um prazer enorme estar aqui novamente. E muito obrigado mais uma vez pelo espaço aí. Tamo junto. Nós que agradecemos. Legenda Adriana Zanotto